Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vocês já viram aí no vídeo anterior, essa linda peça aqui que eu crochetei. Mas, naquele vídeo, eu disse que já estava fazendo uma outra peça, estava aqui produzindo e eu vim mostrar para vocês. Só que, melhor do que isso, eu não fiz apenas uma peça. Eu já estou na terceira peça. Isso mesmo, eu já havia produzido uma, me empolguei, produzi mais uma e já finalizei. Corri aqui para mostrar para vocês essas duas peças que já estão prontas, tá? Mas, a terceira eu estou produzindo e, em breve, vocês também verão aqui no canal, tá? Meus amores, eu já vou aqui mostrar para vocês, tá? Porque eu estou muito empolgada com essas peças. Só lembrando que, para quem não viu o vídeo desse cropped, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam clicar e assistir ao vídeo, onde eu mostrei tamanho, né, peso, tudo detalhado. Meus amores, eu já vou agora aqui virar a minha câmera, tá? E mostrar para vocês qual foi a peça que eu confeccionei. Vejam só. A primeira peça que eu confeccionei, tá? Me empolguei com essa vibe aí de verão, né? Verão 2022. E vim aqui trazer para vocês essa peça maravilhosa, que não é criação minha. Eu vi essa peça aqui, lá no canal da Lu Alves. Isso mesmo, ela mostrou, ela tem a videoaula, tá? Onde ela mostra, é... Como fazer, tá? Como produzir essa peça aqui. Lá na videoaula, ela fez em degradê. E lógico que eu não ia deixar de fazer também em degradê. Então, assim que eu terminei essa peça aqui, eu já corri, peguei as minhas sobrinhas, e vejam só que produção maravilhosa que eu fiz. Aqui, ó, se vocês observarem mais atentamente, vocês vão ver que aqui no amarelo, tem duas... Dois tons, tá vendo aqui? Exatamente feito com sobrinhas. E eu quis trazer aqui para vocês, para mostrar que nessa hashtag aí, ó, zerando o cone, desafio Lufrancisco, você pode, de fato, zerar os seus cones, tá? E eu tinha dois cones aqui, que já estavam assim, já no osso, sabe? Já aparecendo ali o papelão, porém, ainda não tinha finalizado. E vocês sabem que eu corro para fazer square. Mas eu usei aqui, ó, de esperteza. Coloquei, ó, três carreirinhas desse amarelo mais claro, e completei com mais duas do outro, tá? O que me sobrou aqui foi um tantinho assim, ó, de 10, 15 centímetros, tá? No máximo de cada cor, que não daria para mais nada. Mas olha só que legal. Aqui, ó, nessa produção aqui, eu zerei dois cones, tá? Dois cones do amarelo que eu tinha aqui. E aqui, ó, o branco não, né? É um big cone que eu tenho. E o laranja, ainda tenho, tá? Bastante, ó. Eu fiz aquela peça, eu fiz essa peça, eu botei aqui, ó, cinco carreiras e mais o acabamento. E ainda tenho laranja, tá? Gente, eu vou dizer para vocês aqui, quantas carreirinhas que eu trabalhei. Eu trabalhei aqui com 14 carreiras, tá? Porém, são fios de marcas diferentes, tá? Aqui, ó, é Euro Roma. Esse amarelo aqui, esses dois amarelos, né? Só que são de tonalidades diferentes. São Francisco. E aqui, ó, é Buriti Barbante, tá? Então, o que que aconteceu? Teve diferença aqui no tamanho, vejam só. E bem diferente mesmo, tá? As duas saias aqui estão, foram confeccionadas exatamente com 14 carreiras. Mas olhem só, tá? E as duas também foram confeccionadas com a mesma agulha, a mesma numeração. A agulha é 3,5. Mas deu uma diferença aqui, tá? No comprimento. Na largura, o que que acontece? Eu fiz, ó, esse daqui, essa laranja aqui, começando aqui com 125 correntes, tá? Correntinhas. E quando eu fui fazer aqui no branco, eu achei que o branco, ele era fino demais, tá? Ele era fino demais. E aí, eu fiz com 150 correntinhas. Então, assim, na largura, eu sabia, né, que ele ia ficar mesmo mais largo. Mas, aqui, ó, na altura, eu não sabia que ia ficar assim. Mas deu uma diferença. E eu amei, tá? Eu amei essa diferença aqui. Porque o que que acontece? Aqui eu fico com dois tamanhos. Tamanho M e tamanho G, tá? Ficou bem legal. Mas as duas foram confeccionadas com 14 carreiras. Agora, eu vou posicionar aqui. É, a minha balancinha que eu quero pesar pra mostrar aqui quanto que eu gastei aqui de fios. Vamos lá. Deixa eu zerar. Vamos ver no laranja. O laranja, ele é um barbante bem encorpado, tá? Todos de ordem 6, mas é um barbante bem encorpado. Eu gastei 256 gramas. 256 gramas. Bem legal. Então, ó, com menos de meio quilo, porque deu 256, e se eu não me engano, o cropped, eu gastei 186. com menos, um pouquinho a mais de 450 gramas, tá? Você consegue fazer um conjunto aí bem legal, tá? Para, para ofertar aí no verão, tá? Pra cliente usar na praia, né? A saída de praia. E o cropped, ela pode usar tanto na praia quanto em qualquer outro lugar. Bem legal, né? Vamos ver. Esse daqui tem uma mistura de marcas, né? E aí, ó, vejam só. Pesou 280 gramas. Lembrando que eu comecei o cordão com 150 correntinhas, tá? E o laranja com 125. Então, eu tenho aqui, ó, 150 para o tamanho G, tá? Mesmo eu tendo feito aí a mesma quantidade de carreiras teve diferença de tamanhos, tá? No comprimento que eu tô dizendo. Porque na largura, né? Eu já sabia que ia ter aí uma diferença. Eu vou medir aqui o comprimento para vocês terem uma noção. Aqui, ó, a minha saia laranja, vejam só, a minha saia laranja ficou com 32, tá? 32. Não é aqui não, tá, gente? É aqui, ó. Aqui tem o... Deixa eu posicionar assim. Ó, peraí. Ó. 30, 34, 34, 34, é, centímetros. E aqui, 36, tá? 36, ficou. Mas, ó, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu posicionar essa aqui direito, gente. Porque, o que que acontece? Na mão, assim, a diferença é bem grande, né? Bem grande. Ah, não, não é tanto não. Ajeitando assim, ó, gente, não fica tanto não, ó. Vamos lá, ó. É isso mesmo, 34 centímetros, a, a, que eu vou considerar como P, e 36 centímetros, essa coloridinha. Gente, olhem que linda que ficou. essa peça aqui, com esse degradê, tá? Eu já estou aqui pensando em inúmeras combinações. Você pode aí pegar suas sobrinhas, pode e deve pegar aí as suas sobrinhas, tá? E se aventurar fazendo aí combinações maravilhosas. Eu aqui estou utilizando um big cone branco, porque eu quase não utilizo a cor branca nas minhas peças aí, moda casa, tá? Eu costumo mesmo é utilizar para bases, é a cor cru. Então, o que que eu fiz? Como eu tinha, tenho esse big cone, eu vou fazer as sainhas aí, né, de saída de praia. quando eu for fazer em degradê a primeira cor, eu vou estar utilizando esse big cone que já estava guardado há algum tempo aqui, tá? E aí, ó, posso fazer infinitas combinações aqui de degradê, posso, ó, branco, cinza, terminar com preto, tá? Rosa claro, um rosa mais escuro, que é exatamente o que eu estou fazendo ali, tá? E também, gente, fica muito lindo, ele é a cor inteira, olha só, fica assim um conjunto muito legal e nós temos que ter assim variedade, né, porque tem cliente que vai amar esse colorido, certo? Mas tem cliente que talvez prefira algo mais assim, tá? Cor única, um conjuntinho aí de cor única, então, aposte aí nas suas sobrinhas, tá? com 256 gramas ou 280, Menos de 300 gramas você consegue aí fazer essa sainha aí muito legal, saída de praia, tá? E eu vou deixar aqui na descrição, como eu disse, a videoaula da Lu Alves, onde ela ensinou, né, fazer essa sainha, tá? claro que eu fiz aqui as minhas modificações, né, no acabamento, ela sugere lá, caso queira colocar um acabamento, e eu quis, tá? Eu coloquei esse acabamento aqui, ó, todo de pontinho baixo, eu acho que ficou bem bonito, tá? Essa peça, aqui também, ó, no cós, eu fiz esse acabamento aqui, tá? E ficou lindo, 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 coloquei aqui uma pérola, tá? Porque nós somos assim, a gente segue a videoaula, mas, é, sempre queremos dar aquele toque especial, tá? Mas ficou muito legal, a videoaula dela é maravilhosa, você pega assim, ó, muito rápido, tá? Muito rápido, lá, ela faz uma miniatura da saia, mas, gente, muito interessante, tá? Muito interessante fazer a videoaula por meio de uma miniatura, você consegue pegar todos os detalhes, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link e eu gostaria muito que vocês fossem lá, tá? Visitar o canal dela e conhecer, né, o trabalho, quem não conhece ainda, né, se por acaso alguém ainda não conhecer, vai lá, reproduza a peça, vocês vão amar e bora lucrar aí, né? Vambora lucrar que essa peça aqui, ó, com sobrinhas pode perfeitamente entrar aí na promoção da Back Friday, né? Que vai acontecer aí mês que vem, quem for aí, né, tivesse programando pra essa mega promoção, né, do crochê, então, a Black do Crochê, então, ó, não pense só, né, claro, se você gosta de fazer vestuário, não pense apenas em moda casa, gente, pensa também nessas peças aqui, ó, tá? Pra vender aí pras clientes solteiras, né, as meninas novinhas aí que vão se interessar, já trouxe aqui, ó, três opções aí pra lucrar, tá? Fugindo um pouquinho aí da moda casa, trouxe o cropped, não, na verdade, quatro, né, ó, trouxe o cropped, trouxe agora as saias, mas antes eu trouxe a bolsa famosa aí, né, que já tá aqui na plataforma e trouxe também a miniatura da bolsa, tá? Então, ó, aproveite, eu vou deixar uma playlist também aqui no canal, tá? Pra, a tendência verão 2022, então, tudo que eu fizer com o foco aí, né, com o pendo alvo aí, verão 2022, vai estar nessa playlist, então, vai estar lá, ó, a saia, tá? Esse vídeo, vai estar lá o cropped e vão estar lá também as duas bolsas, tanto a grande quanto a pequena. E o que mais eu trouxe aqui, com o foco no verão 2022, eu vou colocar nessa playlist, então, vai ser assim, ó, uma pasta completa, onde vocês irão encontrar muitas inspirações para crochetar, tá bom, gente? Então, espero aí que vocês tenham gostado, eu vou deixar aqui, ó, a modelo, né, a minha modelo, a minha filha, ela vestiu, tá, essa saída aqui, junto com o cropped e ficou lindo, maravilhoso, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui, vocês assistam até o finalzinho, então, vamos lá, que eu vou falar por quanto que eu vou vender, vamos lá assistir o vídeo. Então, meus amores, é, ficou lindo, né? Ficou maravilhoso, é legal ver assim, ó, mas no corpo, né, na modelo, fica, é, bem mais bonito, a gente consegue, de fato, ver, é, o quão, quanto ficou lindo, né, a peça, e eu amei, e gente, eu vou colocar o valor aqui de venda por 50 reais, tá, eu vou tentar, né, vender, eu vou ofertar por 50 reais, em nome de Jesus, eu vou vender, tá, e, é isso, eu sei que o valor, é, varia muito de região pra região, vai depender muito de quanto você paga no seu barbante, vai depender muito do tempo que você leva pra fazer a sua peça, tá, vai depender muito, tudo isso influencia, e o valor é algo assim, muito pessoal, tá, o preço que você vai colocar na sua peça, é algo muito pessoal, tá, é, então assim, o meu preço é esse, tá, eu espero vender muito, tá, muitas peças, muitas saídas de praia, muitos crópedes, o crópede também eu coloquei a 50 reais, e espero vender bastante, tá, mas gente, é um valor, é, assim, que eu falo, né, mas é lógico, você deve colocar na sua peça o valor que você acha justo, levando em consideração tudo isso que eu falei, o, o valor do seu, do seu material, o tempo que você leva pra confeccionar uma peça dessa, eu consigo fazer assim, ó, três saias, tá, isso sem me forçar muito, eu consigo fazer três saias dessa no mesmo dia, ou até quatro, tá, essas duas aqui eu fiz no mesmo dia, e quando eu comecei a fazer essa aqui laranja, é, foi depois que eu fiz o crópede, ou seja, já estava bem de tardinha, quase de noitinha, e mesmo assim eu consegui finalizar a laranja, e finalizei essa daqui, então assim, vocês devem levar tudo isso em consideração, tá, mas não somente o que, o quanto você gasta, porque muitos podem dizer assim, poxa, mas você não gastou quase nada, mas e o meu trabalho, né, o meu trabalho, eu tenho que valorizar o meu trabalho, e eu acho que 50 reais, tá bem pago aqui pra essa sainha, tá bom, tá bem pago, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, lembrando que eu vou deixar aqui a playlist, tá, das peças do verão 2022, e vou deixar também o link da videoaula, onde a Lu Alves ensina como fazer essa saída aqui, tá bom gente, fiquem todos com Deus, deixem aí os comentários, deixem o joinha para mim, e se você que está chegando aqui agora, ainda não foi inscrito no canal, não perca tempo, tá bom, se inscreva aqui no canal, deixe o seu sininho ativado no modo todas, assim todos os dias, quando entrar um vídeo novo aqui na plataforma, o YouTube irá notificar vocês, beijos, beijos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,